Agora vamos girar o assunto aqui, vamos falar agora da Cariúcha, atualização para você do estado de saúde da Cariúcha. Saiba como ela passou a primeira noite pós a cirurgia. A Cariúcha, ela segue internada no Hospital São Luís, no Morumbi, após a cirurgia para retiradas dos 17 miomas do útero. Fabrício Raik, médico que acompanha a apresentadora do Fofocalizando, deu detalhes de como foi a primeira noite pós a operação. O profissional destacou a melhora considerável da apresentadora nas últimas 24 horas. Ele disse, ela está super bem, ela está com pressão boa, pulso bom, ela está com hemoglobina boa, 10.7, então está evoluindo muito bem. Ela teve uma grande evolução de ontem para hoje, muito satisfatória, a gente está bem contente, acho que ela vai evoluir super bem. Estamos chegando às 24 horas pós cirurgia, que é o maior risco de, de repente, ter que voltar para uma mesa de cirurgia e retirar o útero. Mas parece que não, que a gente está vencendo essa batalha, graças a Deus, explicou ali o médico, tá? Após passar a primeira noite, após essa cirurgia, na unidade de tratamento intensivo ali do hospital, a Cariúcha deve ser transferida para um quarto no domingo, dia 23. E a previsão é que ela receba alta na segunda, dia 24, caso continue apresentando a mesma evolução positiva, tá? Então, uma notícia boa aí, que ela está se recuperando bem, que ela possa se recuperar o mais breve possível, possa ir para casa, de fato, aí na segunda, tem essa alta, e que ela possa ficar bem, né? Eu acho que esse é o desejo aqui de todo mundo que está acompanhando essa notícia, que ela se recupere e possa voltar a fazer o seu programa com a alegria que ela tem, que agrada muitas pessoas que estão acompanhando lá o Fofocalizando, né? Então é isso. Vamos seguir aqui com as notícias, então, que aqui é sem parar, no modo Dieguinho, de passar notícias. Vamos lá, vamos lá.